Quanto custa um bate-volta de São Paulo à Holambra de carro? Então bora com a gente porque o rolê hoje é especial com as doguinhas. E já colocamos 100 reais de gasolina e caímos na estrada. E o que não vai faltar aqui é pedágio, então já separa 74 reais, ida e volta. Depois de duas horas chegamos em Holambra, a famosa cidade das flores. Dali fomos direto ao Moinho dos Povos Unidos, que é o ponto mais bonito e turístico da cidade. E agora tem esse novo ponto de foto com casinhas holandesas. Aproveitamos que tá rolando a Expo Flora e fomos conhecer esse mega evento que comemora a imigração holandesa. E pagamos 75 reais cada no ingresso solidário comprado na hora. Esse evento é gigantesco, tem muita comida típica, atrações, realmente é surpreendente. E começamos por esse sorvete de lavanda, e o gosto não é esse que vocês pensaram. Na real ele é bem gostoso e custou 14 reais. E a Renata quis comer um doce que parece um vaso de flor e custou 23 reais. E escolhemos esse restaurante holandês pra jantar e pedimos dois pratos bem tradicionais. Um pane cookie de bacon e cogumelos e muito queijo golda. E um desses que eu nem vou arriscar falar o nome. Mas estava um absurdo de bom e gastamos 138 reais nesses dois pratos. E a Renata ainda mandou um churro de sobremesa por 10 reais. E no final gastamos 509 reais e foi um rolê bem legal com as nossas doguinhas. Agora já marca aquela pessoa pra fazer esse bate e volta com você e segue a gente.